Um momento histórico para Santa Catarina. Trabalhadores e empregadores unidos em torno de um mesmo objetivo, chamar a atenção para a perda de competitividade da indústria brasileira, que está provocando a chamada desindustrialização, transferência do processo produtivo para outros países, onde os custos de produção são mais baixos. O grito de alerta em defesa da produção e do emprego no Brasil foi realizado na capital de Santa Catarina, em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Nós estamos propondo há muito tempo uma política voltada para reformas estruturantes no país, incluindo a própria reforma política, o custo da manutenção da máquina pública, tanto do poder legislativo como do poder executivo, uma redução da carga tributária, os nossos juros continuam muito elevados, a energia elétrica é cara, o gás natural é caro. Enfim, o custo de produção no Brasil está muito alto, o que prejudica a competitividade e a nossa concorrência com o produto importado. Um apelo de alerta à sociedade e aos governantes para um problema que nós estamos tendo aqui, que nós quase caracterizaremos como um vandalismo econômico. Está se destruindo a indústria de transformação brasileira. Durante a manifestação, representantes de entidades laborais e de empregadores destacaram a necessidade de realizar reformas estruturais para que a indústria tenha condições de igualdade para competir com a produção realizada em outros países. Se você olhando de cima, o país está tudo bem, superávios, crescimento, empregos, mas quando você vai para o setor manufaturado, ou seja, setor industrial, a situação é bastante grave. Já tem empresas demitindo, tem setores praticamente inteiros quebrando. A questão da importação e exportação, nós estamos perdendo de longe. Muitos produtos, de cada quatro produtos que consumimos hoje, um já é importado. Então é preciso inverter essa lógica. A situação está complicada e nós temos que fazer alguma coisa, mostrar para o governo que tem que arrumar um critério desse material importado vindo de fora, porque vai desacelerar o nosso desemprego, vai dar muita gente desempregada e a situação está se tornando grave. Ao final do ato, trabalhadores e empregadores entregaram o documento Grito de Alerta ao presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio. O evento percorre em algumas das principais capitais do país. Isso aqui é um protesto do bem. É um protesto pela produção, pelo emprego, pela geração de riqueza, pela educação e pelo progresso. Não tem um protesto negativo, é um protesto positivo. Mas as autoridades têm que responder com muita rapidez, porque o tempo corre contra nós. Já foram decorridos muitos passos de tempo até esse momento atual que nos levou a isso e vai nos levar quantas manifestações forem necessárias para combater a desindustrialização nefasta e a transferência de empregos do Brasil para outros países. Esse movimento é importante não só para a indústria, mas também para a preservação do emprego da mão de obra brasileira. Nós não podemos permitir mais que o Brasil continue exportando commodities, agrícolas e minério de ferro e importando produtos acabados porque nós não temos condição de competir. Então chegou a hora de o governo brasileiro acordar para preservar o emprego na indústria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto